Bom, justamente para saber sobre os vetos do presidente Lula, a LDO, a gente conversa agora com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, do Estado do Ceará, que além de fazer parte do Legislativo, é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Agora, deputado Danilo, feliz ano novo, que a gente se falou ainda em 2023, com esperanças de um ano novo melhor. Agora, além de saudá-lo, eu já começo com este apontamento. Foram 34 vetos do presidente Lula a esse trecho original, texto original, três sobre o calendário das emendas parlamentares. Eu queria que a nossa conversa justamente começasse aí, né, que o Lula vetou trechos da lei que obrigava a prioridade ou priorizar as emendas. Eu imagino que isso vai quebrar muito o calendário que deputados e senadores tinham para receber essas emendas e aplicar nos seus projetos ali nas suas bases eleitorais. Boa noite, feliz ano novo mais uma vez e lhe passo a palavra. Boa noite. Sem sombra de dúvida, um transtorno muito grande e desnecessário. Porque, sem sombra, eu não tenho dúvida nenhuma que talvez essa tenha sido a ideal mais democrática, mais participativa que foi construída no Congresso Nacional. Foram seis meses ininterruptos de debates, de sessões com as bancadas, com as comissões temáticas, audiências públicas nos estados. Nós avançamos muito nas políticas sociais e ninguém pode negar que, pela primeira vez, nós estamos criando uma política integrada a nível nacional para as crianças com deficiência, principalmente aquelas crianças que têm transtorno de espectro autista, que foi vetado. O combate à questão da violência contra a mulher, né, um programa antes que aconteça, que é um programa preventivo, né, de financiamento de ações para combater o feminicídio, que hoje é uma chaga muito grande que existe na sociedade brasileira. A questão, como foi falada pela Vendonini, do financiamento e ações na educação, que são fundamentais, inclusive para diminuir a pressão sobre os orçamentos municipais e estaduais, com o crescimento que tem do Fundeb esse ano, o orçamento do Ministério da Educação, esse ano vai ser mais de 200 bilhões de reais, só no Fundeb o aumento é de 18 bilhões, aí estava transferindo essas despesas, que muitas vezes as prefeituras não têm condições de arcar, para o governo federal, né, o fardamento escolar, o transporte escolar, a merenda escolar, que é fundamental, porque a gente sabe que muitas crianças estão na escola, muito também porque lá vão buscar o seu alimento, a sua subsistência, a sua sobrevivência como seres humanos, então, pegar tudo isso, jogar num saco e vetar de forma radical, ignorando, inclusive, todo o processo construtivo, porque tudo foi acordado, foi a primeira vez que nós fizemos, na RDO, um acordo de plenário, não teve aquele negócio de sair com uma salinha e deputado impediu a liberação, ou uma emenda, ou um cargo no governo, para votar o orçamento, não, nós fizemos no plenário, com todo mundo presente, e o que o governo impôs naquele momento foi que nós aprovássemos 5 bilhões de investimento das estatais no PAC, e nós aprovamos, em troca disso nós tivemos, inclusive, a inclusão, né, e a garantia que o seguro safra não seria contingenciado e foi, então, eu acho que está faltando aí um diálogo melhor dentro da base do próprio governo, porque lá estava representado o deputado Zaratini como líder do governo, lá estava o senador Randolph como líder do governo do Congresso Nacional, que pactuaram com todos nós esse relatório, o único termo questionável que teve em todo relatório foi o cronograma das emendas que o Zaratini, inclusive, colocou, que não podia assumir compromisso com aquilo, mas com o resto estava tudo acordado, e aí fomos surpreendidos no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, exatamente com esse rol de cortes que cria, inclusive, e desestimula a própria credibilidade dos interlocutores do governo no Congresso Nacional. Ninguém pode resumir a lei de diretriz orçamentária a um ponto só, o das emendas parlamentares, que ele é muito mais vasto, de amplitude que diz respeito ao dia a dia de todos os brasileiros, nós que pagamos impostos da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E na questão das emendas, ficou muito claro que o cronograma seria em cima das emendas impositivas, que é uma conquista do parlamento. Desde 2014, quando eu fui relator da lei de diretriz orçamentária pela primeira vez, e agora a gente estava disciplinando, disciplinando, dando previsibilidade à ação orçamentária, porque você sabe que a credibilidade de um governo passa pela previsão que ele tem na execução do seu orçamento, até para poder ter mais clareza de como está sendo gasto o dinheiro público. E é isso que nós construímos nessa RDO. Deputado Danilo, eu vou pedir para que se junte aqui na nossa conversa o Cristiano Vilela, que está me ajudando a conduzir aqui o Jornal Jovem Pan de hoje, a quem vos apresento e passo a palavra para ele. Deputado, boa noite. Satisfação falar com o senhor. Deputado, o senhor colocou bem a surpresa até, por conta do veto de relação a alguns pontos. Essa questão do cronograma, sabíamos que, apesar de muito valioso, seria um tema mais polêmico, mas de fato esses outros pontos causou surpresa e o senhor vem colocando isso de uma forma clara. Deputado, já antevendo uma possível derrubada do veto por parte do Congresso Nacional e uma visão que, acredito eu, que o próprio presidente Lula deva ter, sabendo realmente que está descumprindo um acordo ou procurando um certo conflito com o Congresso Nacional, como é que o senhor vê a análise política que o governo possa ter tido para, numa situação como essa, não cumprir pontos que, como o senhor bem colocou, haviam sido pactuados com a representação do governo federal? Eu acho que, sinceramente, até os próprios líderes políticos do governo, os ministros voltados ali para a área da política e do acompanhamento do Congresso, talvez tenham relaxado no final do ano e entregue essa tarefa à turma da burocracia, porque tem programas caros ao próprio governo. O Minha Casa Minha Vida, inclusive tivemos até um debate lá com o Bolos, ele defendendo só as cidades grandes do Minha Casa Minha Vida, e nós colocamos com muita clareza, mais de 80% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes, mais de 33% da população brasileira vive cidades com menos de 50 mil habitantes. Tem estados no Brasil que só a capital tem mais de 50 mil habitantes e estavam excluídos do Minha Casa Minha Vida. E é um programa que é a cara do governo do presidente Lula. Ele não vai marginalizar toda uma população brasileira que mora nesses pequenos municípios. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho que o próprio governo aí, ele talvez tenha relaxado nesse período aí da transição de Natal e Ano Novo e tenha descuidado do acompanhamento daquilo que estava acordado dentro da Ano Novo, que inclusive foi discutido isso com o próprio Ministério das Cidades, como também na questão da educação, eu discuti com o ministro Camilo, que é aqui do meu estado, do estado do Ceará. Ele, inclusive, gostou da ideia que foi aprovada por unanimidade na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que era a inclusão daqueles temas no Fundeb. Então, eu acho que o governo teve uma desarticulação, talvez, o Alexandre Padilla mais focado na questão da liberação das emendas no final do ano, o Rui Costa fora de Brasília, e isso fez com que houvesse esse mal-entendido. E espero que a gente consiga consertá-lo, porque, inclusive, essa revisão dos vetos, o governo pode pedir de volta e pode refazê-lo. E aí, eu acho que, inevitavelmente, inevitavelmente, o Congresso Nacional não vai perder a sua autonomia, não vai perder aquela dignidade que ele conseguiu construir, inclusive, para diminuir o tomar lá da cá. Se o discurso é ter transparência, é de uma melhor que essa, não existe. Porque até das transferências, fundo a fundo, nós agora obrigamos que ela seja identificada no autor, na origem, e seja comunicada ao Tribunal de Contas da União, quando sai o dinheiro, e aos Tribunais de Contas dos Estados, onde o dinheiro está chegando, para fazer o acompanhamento das transferências especiais. Então, nós avançamos muito na transparência. Então, esse discurso que nós estamos protegendo em meio da parlamentar, está equivocado, muito pelo contrário. Nós estamos dando transparência. Agora, o que a gente está primando? O que a gente está primando? Um, pela impositividade do orçamento. Inclusive, eu já disse isso para você, Cristiano. As grandes nações do mundo, o orçamento, quanto mais impositivo, melhor, para dar conforto, garantia e credibilidade ao governo. E num momento de retomada, que nem esse, que o Brasil precisa de credibilidade para atrair investimentos, inclusive para o setor privado, nada melhor do que ter um orçamento impositivo e transparente. Deputado Danilo, eu queria ir para um polo oposto. A gente começou falando sobre os vetos, mas o que me chamou a atenção foi um dos parágrafos mantidos pelo presidente Lula, que é a manutenção da meta fiscal zero para 2024. Não que eu esteja tirando a presunção de inocência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não estou falando de nenhuma incapacidade do governo, mas cá entre nós aqui, eu e o meu companheiro Vilela, fizemos até uma aposta. É mais fácil a gente, ao longo do ano, perder 10 quilos, fazendo aí um regime bem capenga, do que o governo conseguir a tão sonhada meta de déficit zero. O senhor, como relator da lei de diretrizes orçamentárias, acha isso factível para 2024? Eu acho que eu também preciso perder esses 10 quilos. Bem-vindo ao time, deputado. Mas eu não vou deixar o senhor sair... Sinceramente, eu acho praticamente impossível, porque as condicionantes da economia precisam mudar muito, nós precisamos ter um crescimento econômico muito grande, além dos 3% que nós crescemos no ano passado. Nós precisamos ter uma construção de meta fiscal compatível com a arrecadação que o Brasil está vivendo, e nós tivemos 4 meses de arrecadação negativa no ano passado. Nós precisamos estimular a ação produtiva do país, que está ali muito preocupada e amedrontada com essa política de aumento de impostos, já venho dizendo isso desde o ano passado. O Brasil cresceu quando ele diminuiu os impostos. Agora está ao contrário. Os empresários não sabem quanto vão pagar de impostos daqui a 3 meses, nem daqui a 6 meses. Está aí o que foi feito, inclusive, na reoneração da Folha, que foi uma vitória, inclusive, do Congresso Nacional. E o governo não compreendeu isso. E que ali fica fazendo uma postura tinhosa, como um menino mal educado, que fica testando ali o pai, ou a mãe, ou o padrinho. Então, eu acho que a gente precisa ter uma harmonização. Não quer ser um governo de frente ampla? Vamos conversar todos os segmentos, vamos traçar um programa para a economia, vamos dar credibilidade ao país com um orçamento mais factível, mais impositivo, e vamos, inclusive, avançar na pauta econômica. Naquilo que diz respeito à evasão fiscal, naquilo que diz respeito à elisão fiscal, nós apoiamos. Na sonegação, a reforma tributária, ela vai de encontro à sonegação do país. Então, eu acho que a gente precisa... Eu disse isso por ministro Haddad e estou dizendo para vocês. A gente precisa avançar nas leis complementares da reforma tributária e encurtar o prazo de transição. Porque essa transição em 10 anos é muito longa. A gente pode encurtar esse prazo de transição e já começar a sentir os efeitos e a garantia que essa reforma tributária vai nos dar, simplificando os tributos, de imediato. Agora, o que a gente precisa é ter atitude e ter coerência no diálogo, na construção entre os poderes. Não pode um poder ficar todo o tempo jogando bola nas costas do outro, porque aí você vai ter uma desarmonização, vai ter um conflito desnecessário. E aí perde todo mundo e perde muito mais o povo brasileiro. Eu e o meu companheiro de dieta aqui, Cristiano Vilela, conversamos com o deputado do União Brasil, no estado do Ceará, Danilo Forte, que também é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelos esclarecimentos. Vai ser instalada aqui, deputado, uma balança, porque ao longo de 2024, a gente faça uma medição dupla daquela meta de déficit zero, quanto o governo está chegando perto e o quanto nós estamos emagrecendo. Então, eu convido o senhor a fazer esse duplo acompanhamento conosco nesse ano que está começando. Eu acho que o nosso trio vai ganhar, viu? Bom, alguém vai sair ganhando nessa história. Obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado.